O ato aqui também é um ato importante. Nós vivemos períodos de perda de direitos. E o governo Temer, que junto com o TSTB e as elites brasileiras procuram impor aos trabalhadores, aos jovens e ao povo brasileiro derrotas, nós temos que anunciar a eles que eles serão derrotados. E por isso o dia do Basta tem este nome. E este Basta é o dia em que nós iniciamos uma organização maior rumo também a uma vitória eleitoral. É claro que do ponto de vista estratégico, o mais importante para derrotar as elites dominantes, derrotar o capitalismo, é a nossa organização social enquanto classe. Mas nesta conjuntura política, em que se avizinha o processo eleitoral, não é à toa que eles prenderam o presidente Lula. Porque eles sabem que uma derrota eleitoral agora do golpe vai significar o fim do processo do golpe. E o presidente Lula tem anunciado isso. Eleito vai revogar os atos do governo Temer, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e convocar um referendo popular para anular a reforma trabalhista, a venda da Petrobras, o congelamento das verbas da saúde e da educação e assim por diante. Ou seja, a eleição da esquerda colocará um fim ao processo do golpe. Por isso as eleições têm importância nesse procedimento. Está na nossa palavra de ordem. A liberdade do presidente Lula tem o contexto de possibilitar que sendo candidato ganhe as eleições e interrompa o processo do golpe. Chamo vocês a um raciocínio importante. Se o golpe fosse vitorioso nessas eleições, e não será, mas raciocinem um golpe vitorioso e um golpe, portanto, que se legitimasse no processo. Os trabalhadores teriam um retrocesso ainda maior do que estão tendo. Porque a Petrobras, porque a privatização da Eletrobras, porque a privatização das águas estariam com certeza na ordem do dia deste golpe. Interromper o processo é, portanto, fundamental. E nós, este ano, estamos chamados a fazer isso. O dia do basta inclui, além da palavra de ordem dos trabalhadores contra o desemprego, contra o golpe, inclui também a palavra de ordem com o Lula livre por eleições diretas no Brasil. Quero aqui, portanto, parabenizar a Central Única dos Trabalhadores, a CTB que estão aqui presentes, o conjunto dos movimentos sociais, está aqui o Pinho do Mave ao meu lado, em nome dele, cumprimentar todos os movimentos sociais, cumprimentar a nossa juventude pela garra e pela resistência que nós estamos fazendo a esse processo elitista no Brasil. Resistir é a palavra de ordem agora, para que no futuro, e um futuro rápido com a eleição do Lula, a gente possa retomar o caminho do desenvolvimento social no Brasil com divisão de renda, colocando um fim a esse processo golpista antidemocrático. Parabéns a todos, vamos à luta, Lula livre, um grande abraço, pessoal. Sempre na luta.